O papai está fazendo a embolização, olha lá, olha lá, olha lá, aqui o majestuinho, a embolização. Eita, gente, olha lá. E aí? E aí? Vamos lá, vamos pegar a roupa e comer, olha. Quer comer um negocinho? Acabou, ei, acabou. Acabou, acabou a nebulização da bebê. E ela fez toda a nebulização. O papaizinho, né? Agora vamos dormir um pouquinho? Vamos dormir um pouquinho? Está vendo a Mônica? A turma é a Mônica do papai, né? Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 t